Boa tarde, meu nome é Marcos, esse é um Dodge Dart Grand Sedan, eu já tenho esse carro há mais ou menos um ano, e adquiri esse carro para fazer o mesmo projeto que eu tinha, num outro que eu tinha, coloquei injeção, o carro é bem econômico, é legal para andar em vista de muitos carros modernos, ele faz quase a mesma quilometragem. O carro é o motor 318, original, florei bem acertadinho, com a injeção, o Mauro que sempre mexe para mim, o Mauro da CZ, ele que fez meu primeiro carro e estou aqui até hoje há mais de uns 10 anos, fazendo carro com ele, e o carro é isso aí, é um carro legal, é um motor original, pode viajar para qualquer lugar que você vai com conforto, a economia é bem boa para andar. Em vista de muitos carros aí que é mais moderno, hoje em dia ele faz a mesma quilometragem. O carro é esse aí, bacana, coletor, módulo MSD, que também, estava no outro, também colocou nesse, e é um conjunto americano que veio de fora para pôr no carro, e deu mais uma performance melhor no motor. O carro é esse aí, bacana, coletor, módulo MSD, que também, estava no outro, também, estava no outro,